Pessoal, tô fazendo uma filmagem aí pra vocês de uma peça interessante. Ela é uma calcedônia, uma calcedônia. E junto da calcedônia, olha só que legal, ó. Parece até um... um não isopor, vamos dizer... É... Do mar, né? Vamos dizer que fosse... vamos dizer que essa peça fosse um... Meu Deus, como fugiu o nome aqui agora? Mas a semelhança, ó. Os corais, né? Corais marinhos. Só que ela tem algo muito importante, uma associação de minerais aqui. Que vale a pena mostrar pra vocês, olha. A calcedônia com a apatita. Olha só, a apatita. E é uma pedra que no norte, né? Muitas das vezes... Olha aí, ó. Muita gente acha lá e pensa que seja água marinha. Então eu tô mostrando isso aí pra vocês verem a associação desses minerais. A apatita com calcedônia. Óxido de ferro, né? Óxido de ferro aqui. E essa linda apatita agarrada aí, ó. Olha aí. Junto da calcedônia. Parecendo com corais marinhos. Fantástica coleção, viu pessoal? Quantos quilos, hein, que ela tem, João? De 40, 50, uns 40 quilos. 40 quilos, né? É uma peça de 40 quilos. Mais de 32 centímetros de altura. De largura ela atinge com certeza 45. 45 centímetros de largura. É uma peça muito bonita. De calcedônia. Pessoal, aproveita você que tá chegando no canal aí agora. Vai deixando o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve aí no canal, né? Você que tá chegando agora pela primeira vez. No Instagram também, Manoel? E o seu vídeo? Qual que é o seu vídeo que o pessoal vê? Emanuel andando a cavalo aos três. Aí pessoal, esse rapazinho aí tá com um vídeo estourado na internet aí. Com quase 2 milhões de acessos. Emanuel andando a cavalo aos 3 anos de idade. Já deve tá com 1 milhão e 800 mil. Quem quiser visualizar o vídeo dele lá, dá um like, se inscrever no canal dele. Vai ser benção. Então, vamos voltar aqui na apatita. Olha só. A semelhança dos canudos é muito idêntico com o de água marinha. Então, isso aqui, pessoal, é pra vocês aprenderem a identificar, tá? Olha aí, ó. Apatita. Com a calcedona. Muito parecida com o coral marinho. Olha aí. Beleza? É uma pedra aí de 40, 50 quilos. Você que quer aprender a garimpar. Você que quer aprender a lapidar. Entra em contato conosco aí no canal. Vai ser muito bom ter você com a gente aí. Ok? Um grande abraço do pastor Gilberto. Aqui tem mais uma peça. Olha aí, ó. E o canudo dela, ele é sextavado semelhante da água marinha mesmo. Isso aqui, ó. É a cava onde estava o canudo da pedra. Olha aí, ó. Ok? É importante você conhecer isso. A associação dos minerais. A apatita com calcedona e óxido de ferro. Beleza? Deixa o seu like aí. Compartilha. Se tiver interesse pela peça, eu falo com o rapaz aqui. Ele é meu amigo. Olha aí que pecinha também bacana. Olha. Muito bonita. Então, olha só. Essa aqui é uma estalactite de ametista, né? Que dá dentro do geodo de quartos. É, dentro do geodo de ametista. Dentro do geodo de ametista. Tá? Olha aí. E aqui tem alguns quartos também. Olha aí. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer interesse, é só falar. Olha aí, ó. Essa aqui é uma cianita. Essa aqui é uma cianita. Beleza? Então, é isso aí. Depois nós falamos mais. Um grande abraço. Aqui tem mais uma peça aqui interessante, ó. Que é o... Pirita. Essa é uma coleção de Pirita, pra quem não conhece. O famoso ouro de tolo. Olha só. Muito bem formado esses... Esses... Esses lápis dele. Valeu. Aqui nós temos mais também, ó. Olha aí, ó. Apatita. Essa aqui já é uma pedra de uns 20 quilos, né? 15 quilos. É uns 12 a 15 quilos. 12 a 15 quilos, né? É isso. Apatita com a calcedona também. Calcedona, é. Isso. Eu tô mostrando pro pessoal a semelhança do canudo da apatita. Ah, certo. Com a semelhança do canudo da água marinha. Pra quem não conhece, confunde. Olha que bonito. Isso aí é fantástico. Como se fosse um coral, né? É isso. Como se fosse um coral marinho aí. Isso é um geodo de calcedônia, né? Um geodo de calcedônia. E aqui? Aqui. Esse amarelinho aqui é o quê? Isso aí é a calcedônia. A calcedônia também, né? É isso. Ok. E aqui? Isso aí é um crisopásio. Um crisopásio. É. Ele é da família da... Isso é... De níquel. Níquel. É. Esse é um subproduto do níquel. Subproduto do níquel. E esse marrom aqui é uma monazita. Monazita? É. Caramba, rapaz. É muita coisa para conhecer. Olha aí, pessoal. Olha que estalactita aqui também de... Isso é um estalactita. Olha que peça linda. É verdade. Um estalactita de ametista? Não. Isso aí é quartos. De quartos? É. Fantástico. Está vendo aí, pessoal? Bacana. Isso aí é berilo? Qual? Aqui? Não, topazio. Topazio? É, topazio. Olha. Bonito, hein? Topazio. Essa cor natural? Natural. Natural. Topazio amarelo mesmo, né? É isso. Olha que a caridade. Barita transparente. Barita? É. Olha só. A densidade é o peso dela. Olha aqui, pessoal. Uma barita transparente. Realmente, eu nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar aí de barita com transparência. Para quem não sabe, a barita, ela é usada pela Petrobras para revestimento da sonda, onde passa a sonda para a exploração do petróleo, viu, gente? E olha, realmente pesadíssima, né? É, a caridade é alta. Bem alta, bem alta. Bacana aqui. Depois você coloca aqui o estojozinho. Isso. E esse estojo de coleções aqui é quanto, João? 350 reais. Com quantas coleções? 30. 30 coleções de pedra, pessoal. E olha que bacana, ó. E outra coisa. Vem com o nome dos minerais e o estado que produziu. Aí, bacana. Uma, duas, três, quatro, cinco. 30 peças. E 350 reais. Isso. E vai com o nome do estado que foi produzida essas coleções. Beleza. Ótimo. Muito bonito, bem feito, caprichado. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato aí, pessoal, que eu passo para o João aqui. Sem nenhum problema. Olha aqui que bacana também. Isso é uma peça de turmalina. Turmalina com quartos. Bacana. Bacana. Tranquilo. Olha o freguês aí, Tom. Ok. Olha o freguês aí, Tom. Olha o que passou. Cascalhos, né? É. Partô. Sonho aí, Conselho. Sonho aí. Aí. É, né? Olha aí. Cascalhos de turmalina, pessoal. Bacana. Ô, João. Olha aí, pessoal. Coleções de quartos. Uma granada na base aqui, ó. Só uma granada, né? Estaurolita. Estaurolita. É. Caramba. Estaurolita com a cianita. Estaurolita com cianita. É vulgarmente chamado cruz de malta. Cruz de malta. A estaurolita. Ah, tá. Diferente. Muito parecida com granada. Tá vendo, pessoal? A riqueza que são os minerais. A gente conhece, conhece e não conhece nada. Quando a gente chega na cidade, tem que ter alguém que ensina pra gente. Quartos com anatásio. Anastásio. Anatásio. Anatásio. Ah, esses aqui. Olha aí, pessoal. E tem inclusão também. É atrás do cristal. Mas são pequenos. Anatásio. Anatásio. No quartzo. Beleza, pessoal? Fantástico, viu? Bem diferente os minerais aí. Valeu, então, pessoal. Aquele abraço. Até o próximo.